Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Leonardo da Vinci e este é o Subsolo, o podcast de ideias da Livraria Leonardo da Vinci e da editora da Vinci Livros. Como vocês sabem, quinzenalmente nós estamos aqui para discutir os problemas brasileiros e as questões do nosso tempo. Nessa jornada eu tenho a companhia do meu amigo e camarada Leonardo Cazes. Como é que está, Leonardo? Tudo ótimo, Daniel. Muito feliz aqui hoje que a gente vai receber uma convidada para discutir um tema que é fundamental, que atravessa todas as nossas vidas, uma convidada muito especial, então muito animado para o papo que a gente vai ter. E eu queria também aproveitar para agradecer todo mundo que compartilhou, curtiu, comentou sobre o episódio com o Gessé Souza. Foi um episódio que gerou muitos debates, gerou muitas discussões, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levantar os debates, levantar discussões, que a conversa se estenda para além dessa mesa e que os assuntos se reverbere. Então foi muito legal. Lembrando que é muito importante esse engajamento, seus curtirem, comentarem. É muito importante para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, nosso trabalho atingir mais pessoas. Então eu fiquei muito feliz também com a repercussão que teve o episódio com o Gessé. E tenho certeza agora que com essa convidada, tenho certeza que a gente vai seguir nesse mesmo caminho de pautar o debate em outros termos, vamos dizer assim. Recolocar o debate. Esse é o nosso objetivo. Eu também estou bastante animado com a nossa convidada. E também fiquei muito entusiasmado com o resultado, com a conversa que nós tivemos com o Gessé. Acho que quem nos acompanhou, quem teve a oportunidade. Enfim, está disponível em todas as plataformas, está disponível no YouTube. Quem não teve a oportunidade ainda, veja. E lembrando que durante esse programa, durante esse podcast, nós vamos divulgar cupons de desconto. Tanto para o site da Leonardo da Vinci, leonardavinti.com.br, quanto para davintelivros.com.br. Então fiquem ligados, porque nós teremos promoções super especiais. Mas vamos deixar de introduções, Leonardo, e vamos ao que interessa. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Vamos lá. Nossa convidada de hoje é cientista social e economista. Mestre de doutora em desenvolvimento econômico na Unicamp. Foi assessora sindical da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Gestora de políticas públicas na Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. E assessora parlamentar. Ela é professora de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas está licenciada porque atualmente atua como assessora da presidência do BNDES. Ela é autora, junto com Pedro Rossi, do livro Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. E de Imperialismo, uma introdução econômica, best-seller aqui da Vinte Livros. Seja muito bem-vinda a este subsolo, Juliane Furna. Muito obrigada, Leonardo e Daniel, pelo convite. Obrigada pela recepção calorosa. Obrigado, Juliane. Sempre um prazer conversar com você. É uma honra aqui recebê-la. Bom, nós temos muitas questões, questões relacionadas à sua obra, aos seus livros. Felizmente, como o Leonardo disse, o Imperialismo, uma introdução econômica, saiu pela da Vinte. É um best-seller. Já está indo para a quarta tiragem. E o Economia para a Transformação Social, que é o livro sobre o qual a gente se debruçou mais para essa entrevista. Acho que os temas vão transitar um pouco sobre o que você e o Pedro Rossi discutem nesse livro, que, aliás, é um excelente livro. A gente vai falar mais dele aqui. É um livro didático, que comunica muito fácil conceitos, às vezes, que são vendidos, pelo menos, hermeticamente, mas que são necessários para a compreensão dos problemas brasileiros, da economia mundial e da nossa realidade. Feita a introdução, a primeira questão que está no Economia para a Transformação Social é que vocês definem o ano de 2015 como essencial para entender a crise brasileira, para entender o nosso presente, as consequências a partir daquele momento de crise, de queda dos indicadores, enfim, de crise econômica, social, e para entender o nosso futuro, o que vem por aí, quais são os caminhos que o Brasil tem em termos de projeto nacional. Só para recapitular alguns números. O Brasil registrou um crescimento de 7,5% em 2010, que é o último ano do segundo mandato do Lula. Depois, no primeiro ano do governo Dilma, no primeiro mandato, desacelerou para 4% em 2011, 1,9% em 2012, 3% em 2013 e 0,5% em 2014, que foi o ano da eleição, Dilma ganhou no segundo turno, de maneira bastante apertada. Aí veio uma crise profunda e o PIB encolheu 3,5% em 2015 e depois 3,3% em 2016. Dez anos depois, a gente não recuperou ainda esses patamares. Por que o diagnóstico do que acontece ali, em 2015, ainda no governo Dilma, é essencial para a gente entender esses últimos anos e entender o que a gente pode projetar para o nosso futuro? Acho que essa é uma questão muito pertinente. Ela nem é uma questão, talvez, muito central no livro, mas que bom que vocês conseguiram captar, porque, na verdade, para nós, para mim, para o Pedro Rossi, essa é, sim, uma questão muito importante. Ela está, vamos dizer, no cerne de uma disputa teórica sobre a economia brasileira, que ainda está em processo de construção. Então, para nós, ser participante do debate e da construção de posicionamentos que ainda estão em processo do que foi a crise de 2015, dos determinantes da crise, do impacto da crise, é muito importante, porque ainda está em processo a construção, vamos dizer, de uma palavra que está na moda, das narrativas ou das grandes interpretações, e nós queremos participar dessa construção a partir de uma interpretação própria do que foi a crise, situando o ano de 2015 como um ano importante. Então, que bom que vocês conseguiram entender o que estava ali no meio do caminho, do ponto de vista do que era a centralidade. Se não me engano, esse aqui é um dos capítulos, é um dos eixos do capítulo 2, porque, para nós, é muito importante, embora ele não tenha ganhado tanta centralidade analítica. Mas, vamos ver. A economia brasileira, ela passa por um período de crescimento acelerado, acelerado para o padrão de baixo crescimento, que é característico da economia brasileira, das economias periféricas, de modo geral, da década de 90 para cá. Então, há um padrão de redução do normal das economias periféricas se comparado ao período desenvolvimentista, nacional-desenvolvimentista passado. Então, dentro deste padrão de baixo crescimento, desindustrialização e dentro de um padrão em que o capitalismo se apresenta sob uma face neoliberal, ainda que os governos possam ser ou não neoliberais ou o capitalismo está numa fase neoliberal. Então, dentro desse padrão, crescer a uma média de 5%, 4%, 5% é uma média elevada. Então, dentro desse período, a economia brasileira cresce a taxas mais elevadas, se comparado ao que foi a década neoliberal dos anos 90 e o que foi o período da década perdida, na década de 80, e vai passar por um processo de desaceleração a partir de 2011. São, basicamente, três interpretações que se situam no debate para entender a crise que a gente vive a partir de 2015. Uma explicação no campo heterodoxo que vai situar o ano de 2011 como um ano importante para entender os antecedentes da crise. Vai dizer, olha, a opção que o governo Dilma fez de um ajuste fiscal e monetário em 2011 antecipa e começa a forjar uma crise. Então, olha, a economia cresceu muito no ano de 2010, né? Você mesmo apontou. Depois da crise de 2008, que vai se expressar numa queda do PIB em 2009, tem um crescimento muito elevado no ano de 2010. A economia não suportaria aquele crescimento. Então, o governo Dilma, sob o ministro Egdo Mantega, fazem um conjunto de ajustes, de contenção orçamentária, de medidas macroprudenciais, restrição do crédito, e essas medidas vão colocando a economia em desaceleração, vão na linguagem do economês, contendo a demanda agregada, e isso vai forjando um caminho para a contenção da demanda, retirada da participação mais efetiva do Estado na economia e substituição dessa ação mais estatal pela iniciativa privada, e isso vai levando à contração da demanda, que, por sua vez, vai contraindo a economia como um todo até chegar a 2015. Há, por outro lado, uma explicação ortodoxa radicalmente distinta, que vai dizer que foram os excessos de Estado, os excessos de intervencionismo, que também vão situar a partir do ano de 2011, sobretudo, mas numa lógica radicalmente oposta. Então, é o excesso de Estado na economia, através do que os liberais chamam de nova matriz econômica, que é quando o governo Dilma, também, a partir de 2011, começa a flexibilizar o tripé macroeconômico. Então, ele intervém na política cambial, com controle dos fluxos de capital, ele intervém nas metas de inflação, que eram, no princípio, declinantes, depois não só deixam de ser declinantes, mas intervém, tornando o governo mais, e a economia mais resiliente ou negligente com a inflação, e também intervém na política de resultado primário, sendo também mais complacente com a política fiscal. Então, essa nova matriz econômica, em que o Estado intervém mais na economia, e intervém mais desregulando o tripé macroeconômico, teria levado a um excesso de gastos, e esse excesso de gastos levou, aqui em 2014, pela primeira vez, houvesse déficit fiscal, ou seja, o Estado gastou mais do que arrecadou, e isso levou à explosão da crise. Há uma terceira alternativa, uma terceira interpretação, que é a nossa, de que havia, sim, uma desaceleração econômica, por uma série de motivos, inclusive o fechamento de um ciclo de consumo, como, inclusive, elementos ligados ao setor externo, com o fim de um ciclo de commodities, embora isso não seja o determinante, mas a economia, em que pese desacelerando, ainda vivia situações econômicas, uma situação econômica interna bastante favorável. Havia menor taxa de desemprego, uma elevada taxa de investimento, principalmente levando em consideração o investimento em construção residencial. E o déficit público, o déficit nas contas públicas, se dá não pelo aumento dos gastos, mas pela renúncia de receitas, em boa medida, por políticas públicas que levaram à desoneração fiscal e tributária de uma série de setores. A crise, ela só vai se explicar, ela só vai aparecer a partir de 2015, justamente por medidas do governo Dilma. Então, em 2014, não havia crise, em que pese houvesse déficit. E déficit é possível uma economia suportar quando ela tem soberania monetária, quando ela tem todos os demais preços estabilizados e quando ela tem estabilidade, principalmente na política externa, quando ela não tem dívida externa. Portanto, o que projetou, ou o que criou a crise, foi justamente a intervenção do Estado na política econômica, no sentido da restrição austera, sob as políticas públicas. Então, foi hoje o Joaquim Levy e a opção pela austeridade que projetam, que constroem uma crise sinalizada pelo desemprego, pelo aumento da taxa básica de juros e pela contração da política fiscal, que leva à redução do investimento, o aumento do endividamento, o aumento da dívida pública sobre o PIB e uma série de outros indicadores, sobretudo o desemprego, a contração da renda média, a queda da demanda, que vão se processando a partir dessa primeira ação, que é uma política de corte de gastos, a despeito do que era a proposta eleitoral em 2014. Então, essa é a nossa avaliação. Claro que tudo isso se radicaliza a partir de 2016, então, 2015 não explica o nosso momento atual, nem o que foi o governo Bolsonaro, mas abre um precedente, principalmente a partir da pior, da situação material de vida da maioria da população, para a justificativa e legitimação do golpe e aí toda a abertura de precedente para que essa política austera, na verdade, se legitimasse e ganhasse espaço para todo um desmonte do Estado brasileiro que acontece a partir daí. Mas, nesse caso, a nossa avaliação é que 2015, é a partir de 2015 que se processa a crise e a crise não se processa por excesso de gastos, nem por um problema de demanda a priori, mas por uma ação estatal em que é o corte de gastos a priori que leva a problemas de endividamento público e privado, de queda no emprego, queda na renda e todos os demais impactos nas principais variáveis econômicas. Antes de entrar na próxima pergunta, acho que só retomando uma coisa que você falou, 2015 também é um ano que, além disso tudo, acho que vocês falam isso no livro, que teve corte de gasto, teve corte de estudo e ainda teve um choque de preços administrados, tarifas, cambial. Sim, o câmbio disparou e aí, assim, que isso é uma coisa que desorganiza. Assim, eu não sou empresário, mas eu imagino, assim, não sou empresário nem sou economista, mas eu imagino que, assim, se ao longo de um ano os preços, por exemplo, do câmbio, se você compra insumos ou alguma coisa em dólar, ele dispara. Se você tem preços de combustível, acho que se eu não me engano, também teve um aumento grande nesse ano, isso tudo desorganiza a economia em algum sentido, desorganiza, sei lá, a vida das empresas, assim. Não, bem lembrado. Teve esses choques, né, de juros, choque de câmbio e choque de preços administrados, o que levou a uma elevada inflação, né, prioritariamente pelo componente dos preços administrados, no caso combustíveis, principalmente, e cambial. E, claro, o aumento da inflação, somado à crise econômica, vai ser disputado, do ponto de vista da narrativa econômica, para fazer pressão política. Não à toa, em 2015, nesse momento em que a inflação chega a 10%, que alguns economistas vão apregoar a ideia de que é preciso aumentar o desemprego para conter a inflação. e que o problema da economia brasileira seria ela não suportar o nível de crescimento econômico, nem o nível de pleno emprego ou aumento de salários, em função dos problemas de restrição de oferta. Então, eles vão dizer com todas as letras, é preciso haver recessão, é preciso haver aumento do desemprego para que a inflação volte para a meta. Não à toa, depois a Globo News, um ano depois, vai lançar aquela manchete dizendo que inflação e desemprego derrubam a inflação e devolvem poder de compra para o consumidor. Não está errado. Recessão e desemprego derrubam a inflação, mesmo que a causa não tenha sido aumento do emprego nem aumento do poder de compra, mas sim, quando você aumenta o desemprego e aumenta a recessão, você derruba a demanda e você força os preços para baixo e isso devolve o poder de compra, só para aqueles que ficaram empregados. Então, não deixa de ser verdadeiro. Mas, para você ver como a economia é política e toda a sociedade situação de crise acelera transformações econômicas na medida em que as consequências e as causas de uma crise são disputadas politicamente para transformações radicais. Quem ganhou a disputa dos motivos que levaram à crise de 2015 e 2016 e, infelizmente, foi a direita neoliberal que identificou no excesso de gastos, não só excesso de gastos, mas excesso de Estado, excesso de intervencionismo, excesso de empresas estatais. Esse setor ou essa concepção ideológica ganhou a narrativa das causas da crise, tanto é que toda a agenda econômica pós-golpe, legitimada em boa medida pela sociedade, mas, sobretudo, pela mídia, foi a agenda de que era preciso menos Estado, menos empresa estatal, menos intervencionismo, menos políticas públicas, menos gastos sociais, mais restrição, inclusive restrição constitucional, como foi o teto de gastos. Então, é muito importante disputar as causas de uma crise econômica, porque, entendendo as causas, também se disputa e dialoga com relação aos seus remédios. A gente diagnosticou o paciente com a doença errada e medicou ele com o problema errado, ao identificar que o problema era o excesso de gastos, a gente aprovou um teto de gastos, que não à toa nunca cumpriu o seu designo, porque o problema era o déficit fiscal, então o problema era que o Estado, em 2014, gastou mais do que arrecadou. Então, em 2016, se construiu uma política para corrigir essa diferença, mas essa diferença não foi corrigida até 2022, e só se corrigiu em 2022 por questões muito conjunturais, inclusive a inflação, explica. então não deu certo, porque quanto mais você cortava gastos, mais a receita caía, então as duas curvas entre receita e despesa elas nunca mais se encontraram, esse por si só era a prova de que o problema não era excesso de gastos e que o remédio não poderia ser um teto sobre os gastos, mas uma política inclusive de aumento da receita, que envolve que no tempo zero se faça mais gastos para que no tempo um a receita acompanhe esses gastos feitos no passado. Se você gera mais emprego, se você faz gastos que gerem mais emprego, no futuro você vai ter mais arrecadação tributária, tanto porque o emprego formal gera tributos para o Estado quanto o empregado consome, quando ele consome aquilo que ele consome é tributado, volta para os cofres públicos, mas não, a opção de cortar gastos só fez com que a arrecadação acompanhasse mais que proporcionalmente essa queda, gerando um déficit que, enfim, até hoje a gente discute sobre isso. É, né, eu acho que sim, é interessante você ter falado dessas três leituras sobre o que aconteceu, porque muitas tentativas de embalar como uma, primeiro que assim, muitas tentativas de embalar como uma coisa só é a nossa experiência de 2009 a 2014, matriz nova econômica, teve quem chamasse de ensaio desenvolvimentista, enfim, vários nomes foram dados na tentativa de entender esse processo, acho que você já, assim, já apontou uma certa diferença que, né, de 2009 a 2014 não é a mesma coisa que acontece, né, existem diferenças, como você falou lá de 2011, né, quando já começaria um ajuste, enfim, uma mudança de rumo do que era praticando anteriormente, por outro lado, acho que é importante a gente voltar, sabe, nesse debate que teve, porque certas coisas foram faladas naquela época, inclusive pela própria Dilma quando era presidente, eu lembro dessa época de 2011, em que ela queria despertar o espírito animal dos empresários, era uma coisa que era muito batida, que era quase como, assim, vamos chamar eles agora, agora eles vão assumir o papel deles, o Estado vai sair, então, para eles poderem assumir, só que aí não aconteceu nada disso, né, como a gente pode olhar agora retrospectivamente, nada disso aconteceu, pelo contrário, veio crise, veio muitas coisas, aí eu vou fazer uma, assim, é uma pergunta, mas também é uma provocação, assim, para você, assim, o que aconteceu, assim, a burguesia brasileira faltou ao encontro marcado com o desenvolvimento do Brasil? Cara, essa pergunta é muito boa, eu vou tentar ser sintética e responder, é, te dar duas respostas, uma mais geral, que é olhando a natureza e o caráter da burguesia no Brasil, ela sempre vai faltar esse encontro, porque a natureza da burguesia brasileira, vamos dizer, a natureza de burguesias, de países dependentes que se tornaram capitalistas num período em que o capitalismo já não era aquele capitalismo da revolução inglesa originária, ou o capitalismo de livre mercado, né, de pequenas empresas disputando num mercado atomizado, né, de livre concorrência, talvez esse capitalismo nem tenha existido, mas se um dia ele existiu, quando o Brasil se tornou capitalista, este capitalismo já tinha concretizado a sua tendência, que o Marx apontava como uma das leis tendenciais do capitalismo, que é a tendência de concentração e centralização, a tendência da formação dos grandes monopólios e oligopólios, então o Brasil se torna capitalista num período em que o capitalismo já é um capitalismo de caráter monopolista, é um período dos grandes impérios, né, de consolidação do capitalismo monopolista nos estados nacionais centrais, quer dizer, não tem mais espaço para livre competição entre os países, nem um espaço para livre concorrência entre as burguesias. Em segundo lugar, o Brasil se torna capitalista sob um capitalismo que a revolução burguesa capitalista, a revolução capitalista, a generalização das relações capitalistas no Brasil, não se dá sobre uma revolução burguesa típica ou clássica como foi a revolução americana, como foi a revolução francesa, em que não só se generalizam as relações capitalistas, mas se equaliza a questão nacional. O Brasil faz a sua revolução burguesa, quer dizer, generaliza as relações capitalistas de produção sem realizar a sua questão nacional, ou seja, sem se consolidar como uma nação autônoma, que preza pela sua autonomia e pelo alargamento das margens de soberania política e econômica. Então, a nossa burguesia, como dizia o Floresta Fernandes, ela sempre foi associada, uma sócia minoritária das elites dos países de capitalismo central, que inclusive foram sempre fiadoras da nossa burguesia, que viviam uma dupla articulação. Elas eram fortes para dentro, inclusive pelo exercício de muita violência, mas eram muito fracas para fora, então elas precisam do aval da burguesia externa para sobreviver, ao mesmo tempo em que abrem mão de uma parte do lucro porque são sócias minoritárias, mas não podem concretizar a sua revolução nacional porque dependem desses fiadores que elas têm fora. Então, acho que essa é uma avaliação mais geral do caráter do que é a burguesia brasileira no Brasil, mas o que é a burguesia em países periféricos de capitalismo dependente que concretizaram as suas transições para o capitalismo, não de estruturas feudais, mas num período já de consolidação do capitalismo monopolista. Mas a outra questão é a seguinte, a partir de 2011, 2012, começa a acontecer um processo no Brasil muito interessante do nosso ponto de vista, nós, trabalhadores, que é a política de valorização do salário mínimo, somado à redução do desemprego, somado ao reconhecimento das entidades sindicais, das centrais sindicais, começa a gerar um processo em que há um aumento contínuo e persistente do custo unitário da força de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, o salário mínimo, ele sofre um processo de valorização real de setenta e poucos por cento, setenta e seis por cento até 2014, mas vamos pensar que a gente está em 2011, 2012, ali estão setenta por cento, aumento real, descontado a inflação. O salário mínimo, quando se valoriza, ele não só atinge quem diretamente recebe o salário mínimo, mas ele faz toda a estrutura de salário médio da sociedade aumentar. Então, por si só, o salário médio da sociedade aumenta. Quando o desemprego está em baixa, o salário aumenta ainda mais, porque o salário é uma determinação em economias de livre mercado entre também lei de oferta e procura. Então, se não tem um monte de gente procurando trabalho, os capitalistas precisam pagar um salário maior para ter quem trabalhe para eles. Depois, o seu erguimento da atividade sindical, principalmente a partir do aumento do número de greves, 2012 chegou à máxima histórica comparado com a década de 80. Isso também aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Em 2012 mesmo, o acompanhamento das negociações coletivas que o Diese faz mostrou que 97% das negociações coletivas tiveram ganho ou igual ou acima da inflação. Então, os trabalhadores estão, vamos dizer, empoderados, porque eles fazem greve, eles conseguem ganhar o real, o desemprego está baixo, então eles têm menos medo da atividade sindical e o salário deles está subindo. Isso, na verdade, aconteceu no capitalismo quando o capitalismo se desenvolve como modo de produção. O capitalismo vai se desenvolvendo, vamos pegar aqui o exemplo da Inglaterra, e ele vai proletarizando todo mundo, vai separando os trabalhadores dos seus meios de produção, vai obrigando todos os camponeses, pequenos artesãos, a trabalhar para um patrão. Chega uma hora que está todo mundo empregado, está todo mundo proletarizado, os salários começam a subir, e aí, quando o salário sobe, o lucro cai, e a burguesia não quer perder lucro. Então, na Inglaterra, eles resolveram esse problema aumentando a produtividade do trabalho, então, desenvolvendo máquinas melhores que fizessem com que um trabalhador produzisse, então, em vez de dois pares de sapato por tempo socialmente necessário de trabalho, passassem a produzir quatro. Então, pode comportar salários maiores, mas agora eu produzo quatro pares de sapato, então, o custo unitário por par de sapato aumenta, mas eu ganho no volume de venda. A burguesia brasileira passou por isso, e aí tem vários gráficos que mostram a comparação entre a produtividade na indústria de transformação brasileira e o custo unitário da força de trabalho. Então, a burguesia brasileira estava perdendo lucro, porque não investia em produtividade e o custo unitário da força de trabalho só aumentava. E por que a burguesia não investia em produtividade? Porque ela é dependente, porque ela não precisa fazer isso, porque ela tem um jeito de ganhar, vamos dizer, na mais-valia absoluta, que é produzindo os dois pares de sapato mesmo e baixando o salário na marra. Então, o que aconteceu? A burguesia não investiu, teve desoneração fiscal, tributária, o governo foi lá e fez política industrial e disse, agora é a vez de vocês. O que os patrões fizeram? Colocaram esse dinheiro no seu próprio bolso, porque em períodos de redução da margem de lucro, quando há políticas de incentivo à produção, a produção não aumenta, porque a margem de lucro está corroída. Então, naquele momento, não faria sentido. Teria que haver ou contrapartidas, ou fiscalização, mas em período de queda da taxa de lucro, todo o benefício tributário e fiscal foi utilizado para recompor taxa de lucro e não para expandir produção, manter emprego e nada disso. O ápice foi no ano de 2015, a média da taxa de lucro da indústria de transformação no Brasil foi negativa. Acontece que a burguesia não pode se organizar como classe no sentido de parar a produção, por exemplo, fazer greve de investimento. Foi meio aventado que isso teria acontecido, porque se algum capitalista furar a greve, e a gente sabe que se fura a greve, se esse furar a greve, como a concorrência capitalista é muito acentuada, ainda que não seja livre concorrência, mas a concorrência entre os poucos é muito acentuada, se um furar a greve, esse cara toma o mercado de todo mundo. Então, eles não podem fazer greve de investimento porque eles não confiam no outro. O que eles podem fazer? se organizar como classe, isso eles podem fazer, se organizar como classe, no caso, se organizaram, deram um golpe, e a agenda do golpe era justamente a agenda da recessão, porque quando tem queda do crescimento econômico e quando tem avanço sobre as reformas, tem aumento do desemprego, aí tem reforma sindical, tem reforma trabalhista, tem criminalização das organizações sociais, tem fim da política de valorização do salário mínimo, então, há redução do custo do trabalho e volta a crescer a taxa de lucro. Então, acho que o que explica na nossa avaliação é que, primeiro, a burguesia jamais entraria nesse barco, do ponto de vista da existência de um projeto genuíno de nação, desenvolvimento, porque não é uma burguesia nacionalista, e, em segundo lugar, porque o tempo de concretização dessa política era um tempo de um processo de conflito distributivo em função da tendência de desmagamento de lucro que foi levada às últimas consequências no ano de 2015, quando a taxa real de lucro foi menor que zero. E aí foi resolvido o conflito distributivo a partir do patrocínio do golpe. Isso merecia um livro, uma longa ilusão, a ideia de que a burguesia brasileira vai comparecer algum dia, algum encontro. Uma longa ilusão dentro da esquerda, com consequências trágicas. A gente já tem momentos dramáticos nisso, em 1964, e depois continua isso. Mas, Juliane, voltando um pouquinho aqui, na questão do Estado, a gente assiste desde a década de 90 no Brasil, mais marcadamente, depois da crise dos anos 80, a gente sabe que isso precede com experiências anteriores, desde os anos 70, Chile, depois a Inglaterra, mas a gente assiste a implementação contínua, gradual, intensa, em alguns momentos, das políticas neoliberais, do desmonte do Estado e das contrarreformas também. Então, você tem, desde o governo Fernando Henrique, aliás, desde o governo Collor, mas desde o governo Fernando Henrique, mais agudamente, um sucateamento das empresas públicas, das estatais, em setores importantes, setores estratégicos, e a sua privatização. Isso teve continuidade, enfim, durante todo o governo do Fernando Henrique, se acentuou depois do golpe de 2016 e com o Bolsonaro esse receituário continuou, o que a gente constata, evidentemente, uma perda absurda de capacidade do Estado de intervir, de investir e de planejar. acho que um termômetro muito claro e, diria, dramático nesse momento é o próprio governo Lula. Quer dizer, o governo que Lula assume e é capaz de fazer em 2023 é muito diferente de 2003. Então, o Estado muito mais limitado e limitado, inclusive, através de mecanismos legais como o teto de gastos, a trava na ação dos bancos públicos, enfim, o efeito das contrarreformas e tudo mais. No entanto, isso está presente no livro de vocês muito claramente, não apenas nos momentos da economia de guerra, da necessidade do Estado intervir, direcionar a produção, direcionar os recursos, enfim, para abastecer a economia de guerra e, por consequência, fazer um planejamento que o mercado não é capaz. Você tem momentos de tragédia como tivemos durante a pandemia e como temos agora no Rio Grande do Sul o Estado sendo chamado para resolver os problemas, para investir, para alocar recursos, para planejar. O próprio governador do Rio Grande do Sul, simbolizando isso, que é um neoliberal empedernido, tem um discurso de gestor, muito bonito, falou em plano Marshall, como já dissemos aqui no primeiro episódio. como é que você explica isso, essa contínua falha desse modelo em lidar com situações como essa e atacar o Estado continuamente, mas sempre recorrer ao Estado. Afinal, os neoliberais são anti-Estado ou são a favor de um tipo de Estado? Acho que essa é uma questão muito importante, vocês elaboraram questões muito boas, porque tem uma diferença muito substancial entre liberalismo e neoliberalismo e me incomoda um pouquinho, embora relativize muito, essa construção conceitual que foi criada no senso comum de que neoliberalismo significa Estado mínimo. Me incomoda, sim, essa ideia. Inclusive, a gente tentou disputar essa concepção no livro, apontando que a principal diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo é justamente quanto ao papel do Estado. Podemos dizer que no liberalismo clássico, com a formação do capitalismo, o Estado, sim, tinha um papel diminuto e muito circunscrito à regulação econômica. Então, a função do Estado era, em primeiro lugar, garantir a propriedade privada, a função fundamental do Estado no capitalismo é garantir que existam as condições para o funcionamento do próprio capitalismo e, para isso, precisa existir propriedade privada sobre os instrumentos de trabalho, sobre a terra e a propriedade privada sobre a própria força de trabalho, para que ela possa ser livremente trocada. O capitalismo se diferencia do modo de produção anterior, porque no feudalismo o trabalhador tinha acesso aos seus instrumentos de trabalho, ele não era expropriado, mas ele não tinha liberdade, ele vivia sob um regime de uma certa servidão voluntária. O capitalismo não, no capitalismo reina a liberdade. Então, tem que garantir que o indivíduo seja livre para poder comercializar, inclusive, a sua força de trabalho, para que a força de trabalho seja a propriedade dele e ele a negocie com quem tem outro tipo de propriedade, que é a propriedade dos meios de produção. Mas a outra função do Estado é garantir também que exista a livre concorrência, garantir que exista livre mercado, então, que não tenha monopólio, que não tenha cartel, então, é um papel, de fato, muito residual. O neoliberalismo, que vai começar a ser teorizado, inclusive, logo após a crise de 1929, então, essa ideia de que o neoliberalismo é coisa da década de 70 é também errônea, os neoliberais, eles aproveitaram a crise, a janela histórica que se abre com a crise da década de 70 para surgir como alternativa política, alternativa teórica, mas eles estavam lá batalhando, estava todo mundo rindo deles, no período em que houve a hegemonia do pensamento keynesiano, do Estado intervencionista, eles estavam batalhando lá, eles eram meia dúzia, eles eram ridicularizados, os dinossauros do liberalismo, mas os caras estavam lá, firme e forte, e desde o início eles já ressignificaram, disseram, não, o Estado não pode não ter papel, ele não pode ter esse papel tão diminuto, tão pequeno que é o papel de regular para que as coisas aconteçam, ele tem que ter um papel mais importante, e o papel do Estado no neoliberalismo não é o de garantir que o livre mercado funcione, é de garantir as condições para maximização da acumulação privada, então não é que ele está ali só esperando, ih, começaram a fazer monopólio, peraí, vou mandar o Cade lá ver se está tudo certo, não, ele é agente, ele é agente da desestatização, não é que o Estado está ali, ih, deu uma enchente, vou lá ver o que aconteceu, ele é agente da desregulamentação das políticas ambientais, ele é o agente da transformação das florestas e matas ciliares em locais de acumulação de capital da iniciativa privada, ele é agente da desregulamentação da legislação trabalhista para maximização de acumulação, ele é agente da abertura comercial e financeira, ele é agente da mudança da legislação climática, então não é que ele tem um papel reduzido, ele tem um papel muito importante, que é o papel de garantir as condições para a mudança substancial, não só na economia, mas no campo dos valores, no campo das ideias, é o Estado que opera, inclusive através da política, e isso se dá inclusive em governos, em candidaturas de esquerda, porque também são sufocadas e não estão radicalmente comprometidas com a sua transformação, também estão dentro dessa lógica, por isso que que as campanhas políticas hoje são muito diferentes do que também já foram, então nessa ideia de gerir como se fosse uma empresa e não em disputar programas muito substanciais e distintos de sociedade, agora o que que os capitalistas querem? Eles querem que exista esse Estado forte, mas que esse Estado seja o agente ao seu serviço para que haja um processo de acumulação e socorro quando as condições fundamentais não saiam como eles queriam, inclusive os próprios neoliberais defendem muito o Estado, o que eles não defendem é que o Estado atue como um empresário, então eles defendem que o Estado se organize sim para ajudar os mais pobres, sim, o Estado precisa fazer alguma coisa para reduzir a extrema pobreza, só que isso não pode ser via políticas universais de assistência social, e isso deve ser através de políticas de vouchers que os mais pobres através de um cadastro em algum lugar recebem vales que eles vão descontar esse vale no acesso a uma consulta de saúde ou na compra de um cobertor na iniciativa privada, naquelas empresas provavelmente cadastradas no governo que são as mesmas que patrocinam as campanhas ou qualquer outra coisa, então talvez a finalidade em alguma medida seja parecida, mas o processo que por um lado é o fortalecimento de equipamentos públicos vinculados a uma política permanente do Estado é diferente da ideia de que o Estado não pode ser o empresário e ter essas coisas, mas que o Estado precisa ser o mediador do encontro entre as necessidades sociais e a iniciativa privada através fundamentalmente de transferência de renda focalizada que é a grande aliança entre neoliberalismo e políticas sociais que o Friedman é um dos grandes responsáveis lá na década de 80 e que até hoje em grande medida as esquerdas europeias em boa medida se conectam e por isso são tão neoliberais na economia apesar de progressistas em outras pautas né é interessante isso que você falou sobre esse papel do Estado porque principalmente quando você fala dos vouchers e dessas políticas focalizadas isso acaba isso está muito intrincado a meu ver acho que vocês discutem isso no livro também está muito intrincado com uma forma de entender a própria sociedade e o que é isso que alguns autores vão chamar de uma racionalidade neoliberal que caracteriza o nosso tempo que coloca a competição entre os indivíduos como uma espécie de valor supremo o modo de funcionamento passa a ser a competição não forma solidariedade cooperação qualquer coisa que deve ser mais interessante mas queria entender um pouco isso como é que isso se casa essa visão sobre a ação do Estado acaba não só responde ao nosso tempo mas também acaba produzindo efeitos sociais nesse sentido que acabam indo nessa direção de uma racionalidade neoliberal isso é algo que eles pegam os neoliberais pegam da filosofia política clássica e vão atualizar para o neoliberalismo contemporâneo está lá no Adam Smith nos teóricos clássicos da economia política da filosofia política clássica a ideia de que o que move a sociedade é o egoísmo e é uma ideia muito bem fundamentada aparentemente estranha mas ele vai dar um exemplo que se chama a benevolência do padeiro não sei se vocês já ouviram falar mas ele vai dizer o padeiro ele nos serve pão todo dia de manhã não porque ele é legal e nos faz esse favor tão supremo de garantir que a gente tenha pão para comer de manhã mas porque ele quer lucrar e aí porque ele quer lucrar e a gente quer comer pão que muitas pessoas começam a querer comer pão também porque é gostoso comer pão e quanto mais pessoas querem comer pão mais ele quer lucrar e aí ele se aproveita de que muita gente agora quer comer pão e aumenta o seu preço e aí porque ele aumenta o preço ou seja porque ele é ganancioso porque ele quer lucrar porque ele é egoísta é que ele faz na verdade o bem comum porque quando ele aumenta o preço dele ele está jogando ele está dando sinais para os outros agentes de mercado de que naquele lugar há uma taxa de lucro extraordinária então porque há lucro outras pessoas egoístas que querem lucrar vão então abrir padarias e porque as outras pessoas abrem padaria há um reequilíbrio entre oferta e procura e o preço do pão cai então há uma tendência ao equilíbrio e a todo mundo poder comer pão porque há gente gananciosa que quis lucrar e aí é um pouco essa ideia de porque você está competindo porque você quer ser foda e ganhar muito dinheiro que você está ajudando a sociedade porque você está produzindo mais você está passando mais horas acordada você está trabalhando mais e é por isso que você vai descobrir a vacina para AIDS então você vai fazer um bem comum porque você quer ser melhor que o seu amigo então é a competição entre os indivíduos e a desigualdade e a remuneração desigual por quem faz as melhores descobertas por quem se dedica mais por quem faz hora extra é essa emulação do trabalho essa recompensa do trabalho que faz o bem comum que é a gente poder acessar um monte de coisa e poder acessar um monte de inovação é uma inverdade só olhar a experiência soviética talvez que em pouquíssimos anos fez um país agrário ainda se debatia o Lenin que debatia com os populistas russos se era capitalismo ou se poderia se frear aquilo que nem se sabia que era capitalismo no campo 70 anos depois estavam mandando cachorro para o espaço estavam disputando pau a pau o desenvolvimento era uma economia industrial então se transformou radicalmente em uma nação com base em outros padrões de emulação do trabalho que não que não salariais ou que não a desigualdade então não é verdade mas tem uma função isso tem a função do adoecimento da competição tem a função de fazer os trabalhadores que estão trabalhando trabalharem mais e tem a função da legitimação da desigualdade porque veja isso que eu acabei de falar sobre os neoliberais se preocuparem com a pobreza é uma disputa teórica muito grande entre nós economistas se o problema das sociedades capitalistas é a pobreza ou é a desigualdade eles até vão admitir que a pobreza é um problema e vão ter política pública para reduzir a pobreza extrema porque é feio é desconfortável é ruim passar por um lugar e ver as pessoas dormindo na rua em dia de frio mas a desigualdade não a desigualdade não é entendida como um problema a desigualdade é um processo inclusive benéfico em boa medida então há pobreza extrema pobreza sim há desigualdade não por isso que políticas de taxar super ricos ou qualquer outra política de ações afirmativas qualquer política que incida sobre a desigualdade é fortemente barrada por qualquer por qualquer político autor teórico que se reivindique neoliberal porque ela é disfuncional é como se você estivesse penalizando alguém taxando um milionário que fez uma coisa importante para a sociedade você está fazendo um estímulo ao contrário você está penalizando um pobre alguém que não trabalhou não quis trabalhar dando um bolso à família e você está penalizando por outro lado aquela pessoa que acumulou capital e se tornou um bilionário então os incentivos estão completamente errôneos e isso é disfuncional para o bem-estar social então dá para dar fazer políticas de combate à extrema pobreza mas atuar sobre desigualdade não é errado e isso tem uma função que é a função de legitimar as desigualdades sociais fazer os pobres dormirem achando que a culpa é deles a culpa do fracasso individual ou porque não fizeram hora extra o suficiente ou porque não são bons o suficiente não são dedicados o suficiente tem vontade de sair com seus amigos não são dedicados e fazer com que os ricos também coloquem a cabeça no travesseiro e fiquem felizes afinal os pobres são pobres porque não são dedicados e eles são ricos porque são dedicados o máximo que eles podem fazer e vão ficar muito felizes e de alma lavada se fizerem é qualquer ação de caridade então tem uma função legitimadora isso e o capitalismo assim como qualquer modo de produção precisa de um fator legitimador para justificar a sua existência e justificar as suas desigualdades o feudalismo era fácil porque a legitimidade está com Deus está na hereditariedade divina o capitalismo é mais complexo ao mesmo tempo que é também mais inquestionável a legitimidade está naquele que trabalhou naquele que se esforçou esse tem mérito e esse e esse dorme bem e se reproduz as desigualdades porque elas elas ganham um contorno de naturalidade mas não uma naturalidade religiosa ou hereditária mas uma naturalidade a partir do trabalho e de como isso faz bem para a sociedade como um todo a Maria da Conceição Tavares atualmente hit no TikTok no Instagram com seus cortes das suas aulas enfim fala isso muito claramente que economia é economia política e usando inclusive uma palavra dela ela falou que o resto é coisa de tecnocrata alucinado agora essa história da naturalização da economia ela vem de longe ela vem dos princípios do liberalismo a gente vê isso retratado em toda a mídia corporativa de uma maneira dogmática mas como sendo algo natural o que não é privilégio da economia mas enfim de diferentes tipos de dominação se a gente pensar no racismo também durante muito tempo até recentemente foi chancelado ou defendido com base na ciência com base em pressupostos científicos que ciência é essa economia e por que do ponto de vista liberal evidentemente é necessário naturalizá-la muito bom é o capitalismo quando ele foi se consolidando como modo de produção ele precisava de algo que o legitimasse a economia política clássica os teóricos do liberalismo clássico principalmente o Adam Smith o David Ricardo eles vão ser esses teóricos que vão legitimar o capitalismo capitalismo de livre mercado capitalismo liberalismo capitalismo e livre mercado eram sinônimos nesse período de legitimação da sociedade para legitimar o capitalismo eles vão usar justamente essa premissa da naturalidade vamos dizer o capitalismo é um modo de produção superior e deve reinar sobre as sociedades porque ele é um modo de produção que se adequa de forma mais natural ou mais óbvia aquilo que é próprio do ser humano os outros modos de produção é como se eles tivessem sufocado cerceado aquilo que era próprio dos seres humanos então eles sufocavam a essência dos homens e o modo de produção capitalista não o capitalismo ele entrega aos homens aquilo que é próprio deles e o que é próprio dos seres humanos é satisfazer as necessidades fundamentais é viver em coletividade é produzir cultura não o que é próprio dos seres humanos é comercializar e trocar é isso e é o capitalismo de livre mercado entrega isso não tem estado absolutista não tem protecionismo não tem mais nada daquilo não tem mais as barreiras à livre mobilidade da força de trabalho que tinha no feudalismo você não pode abandonar aquela propriedade não tem as barreiras para a livre mobilidade da produção os comércios locais coordenados pelas guildas em que havia uma oposição entre o comércio local e o comércio internacional havia um monte de cerceamento de tudo que era produzido comercializado e trocado agora não agora você troca com quem você quiser você vende o que você quiser você é livre o estado está aqui para máximo regular o estado não está aqui para oprimir ninguém agora todo mundo é igual não tem filho de Deus e filho de não sei quem todo mundo é igual perante a lei a naturalidade é o mais natural inclusive o Marx vai dizer depois brincando fazendo a crítica da economia política clássica brincando com essa galera porque essa ideia também de natural é a ideia de bom chegou que melhor se adequa então não tem mais nada depois é o fim da história é a antecipação do fim da história isso aqui é o chegamos no ponto em que deu certo e aí o Marx vai dizer não quando a gente superar o capitalismo a gente vai estar superando a pré-história da humanidade e aí nós vamos viver outra coisa isso aqui é só a pré-história mas a ideia era quem é anticapitalista na verdade é é anti progresso é anti o que é normal é anti natural é filho do demônio é né como é que você pode ser anti essa coisa aqui que nos dá o que é próprio nosso então essa é a função né de você naturalizar porque quem é contra algo que é natural é no mínimo alguém que tem problema porque não é uma escolha racional política né não eu escolho esse porque eu acho que de fato tem que haver propriedade privada dos meios de produção não tem debate isso tem debate o que é natural e o que o capitalismo é natural porque ele nos entrega a liberdade de ser o que a gente é e nós somos o que? seres humanos vocacionados pela troca porra e essa troca ainda é mediada por uma coisa que chama mão invisível né que é essa sinalizadora dos preços que faz com que sempre haja equilíbrio entre oferta e procura através dos sinais que é uma deificação né é um deus onisciente né que orienta e no final dá tudo certo e a permanência dessa ideia a força dessa ideologia é uma coisa impressionante né porque ela está assentada justamente nessa base aí que você descreveu né é muito difícil contrapor essa ideia inclusive né agora um recado importante este podcast assim como todas as atividades culturais a agenda cultural da Leonardo da Vinci é feito com muito esforço e com recursos limitados se você puder se você conseguir considere nos apoiar considere apoiar a continuidade e a melhoria do nosso podcast como é que isso pode ser feito o apoio ao subsolo pode ser feito de duas formas a primeira é pelo Pix a chave Pix é subsolo arroba leonardodavintes.com.br e aí você pode depositar qualquer valor valor que você puder que você desejar e a segunda é pela plataforma Orelo onde você pode escolher uma das opções de apoio que a gente tem lá e fazer a sua contribuição periódica a contribuição nesse caso na Orelo tem a opção inclusive de cartão de crédito que é recorrente baixe todo mês e você pode inclusive ouvir a gente também pela Orelo Orelo inclusive é uma plataforma de distribuição de podcast que é uma plataforma que é amiga dos produtores de conteúdo inclusive ela remunera a gente um pouquinho mais remunera pelas vezes que se você ouvir a gente na Orelo o nosso endereço na Orelo é orelo.cc barra subsolo e claro se você não puder apoiar a gente financeiramente curtir comentar compartilhar espalhar o subsolo para mais pessoas que mais pessoas conheçam isso é uma forma super importante de ajudar e a gente agradece muito e eu acho interessante também Daniel porque tem uma coisa que parece que a gente está tratando de física a economia muitas vezes os problemas as questões são apresentadas de um modo principalmente quando se refere na imprensa para um público mais amplo como se fossem leis naturais como se o Newton joga uma massa para o alto ela cai na sua cabeça porque a gravidade até a galera da QAN pode começar a questionar isso mas a gente não tem nem roupa para fazer essas discussões mas assim é apresentado como você aprende na escola que existe gravidade que é por isso que a gente não flutua que nem os astronautas do espaço aí a economia às vezes é apresentada como se as coisas funcionassem assim como se fossem isso leis naturais cada vez mais porque nessa época ainda existia livros que tem as leis mas elas são bem teorizadas agora não agora é um modelo de computador que ele diz tenho não quero falar mal de ninguém nem vou dar nomes mas tem um cara aí que ele tem dito desde 2022 que a gente já chegou na taxa natural de desemprego que é 8% então já passamos até abaixo disso que é o que a gente está agora vai dar inflação porque o modelo dele disse isso e mesmo se fosse isso ora então nós vamos fazer alguma coisa pelo lado da oferta para garantir que a gente possa reduzir a taxa natural de desemprego e não dar inflação mas parece assim não já fiz aqui meu cálculo é isso aqui é 8% então vamos ter que sempre ter desemprego no mínimo 8% sim e as 8 milhões de pessoas que não vão trabalhar vão fazer o que daí não sei aí sabe fica fica não sei ficou a dica para a gente convidar para ele demonstrar aqui já que é tanta certeza ele viria aqui inclusive eu acho uma coisa muito interessante que essa galera que acredita muito em modelos e computador e tal é que assim gente ninguém viu o Exterminado do Futuro Skynet dá tudo errado no final você acredita muito nas máquinas é a mesma galera que não tem inteligência artificial dá tudo errado acho que o pessoal devia ficar mais ligado no final as máquinas sempre vencem e o cara não vai entender nada porque na verdade a máquina já estava pensando de outro jeito mas é muito curioso como essa obsessão por modelos a matemática que virou quase um fetiche uma coisa de o meu modelo matemático vai explicar um negócio enquanto na verdade a gente está discutindo aqui questões políticas decisões sociedades que tomaram decisões de fazer certas coisas de um jeito ou de outro ou discussões em disputas sobre como fazer tal coisa de um jeito ou de outro que basicamente é o que define a política desde sempre e aí assim muitas nossas tarefas aqui no podcast quando a gente eu e o Daniel a gente conversando muito a necessidade de exatamente reposicionar o debate como é que a gente recoloca esse debate em outros termos traz os conceitos que não estão no debate mais amplo de volta e aí um conceito que vocês retomam no livro é o conceito de subdesenvolvimento vocês citam os trabalhos do Saço Furtado remetem ao conceito tal como ele formulou e subdesenvolvimento como uma estrutura de produção e consumo não como uma etapa que os países passam até chegar em algum lugar o que seria os países desenvolvidos ou algo assim mas como uma estrutura de produção e consumo eu achei muito interessante quando eu li isso porque quando a gente trata a nossa condição de país subdesenvolvido como é uma condição de estrutura de produção e consumo significa que na verdade a gente vai precisar olhar a gente só vai sair dessa condição se a gente olhar para as nossas estruturas de produção e consumo e assim isso é tanto o nosso limitador quanto aquilo que a gente vai ter que enfrentar então assim o que eu fiquei pensando foi muito assim como é que hoje no presente nos ajuda a pensar o Brasil retomar esse conceito de subdesenvolvimento nos pensar como subdesenvolvidos como é que isso ajuda a gente a entender a olhar para o Brasil de hoje primeiro nos ajuda a pensar que a gente vive sob uma condição estrutural e não sob uma etapa uma condição passageira ou seja nós não somos países em desenvolvimento nada nos sugere que a gente esteja arrumando para o que se conceitua como país desenvolvido isso é importante porque coloca uma problemática política na desigualdade internacional situar o Brasil como um país subdesenvolvido e disputar a ideia de subdesenvolvimento e compreender isso a partir do desenvolvimento do capitalismo é também entender que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são duas faces de uma mesma unidade os países hoje desenvolvidos não evoluíram do subdesenvolvimento o desenvolvimento e o subdesenvolvimento é como se fossem irmãos gêmeos nascem no mesmo dia antes deles nascerem os países hoje desenvolvidos não eram antes subdesenvolvidos eram outra coisa eram economias coloniais e centrais não existia desenvolvimento subdesenvolvimento elas nascem com o desenvolvimento do capitalismo e se conformam como estruturas radicalmente distintas e formadas de forma estrutural ou seja para que um país subdesenvolvido se torne desenvolvido tem que haver uma mudança radical e estrutural passa pela presença do Estado sim passa pela industrialização sim mas não só isso um país desenvolvido quer dizer em síntese um país em que o capitalismo o capitalismo em bases industriais engendrou um processo em que houve aumento de produtividade do trabalho então houve a revolução industrial e a revolução industrial é marcada por um processo em que há menos trabalho humano e animal e mais esse trabalho é substituído em boa medida por máquinas e o processo da força humana e animal é substituído por máquinas e o trabalhador é relegado a um outro papel então o trabalhador vamos ficar no mesmo exemplo do sapato que produzia dois sapatos dois pares de sapatos de forma artesanal agora no capitalismo industrial produz quatro pares de sapato esse aumento de produtividade do trabalho gera aumento de renda a renda incrementada pela venda agora de quatro pares de sapato no mercado ela é reinvestida nessa mesma economia nacional que agora ao invés de produzir quatro pares de sapato vai também produzir seis pares de casaco e aí o aumento da produtividade na produção de casacos vai gerar aumento de renda nessa economia que vai ser reinvestido para que essa economia agora produza outras coisas isso é o desenvolvimento então o aumento da oferta de novas coisas ocasionado pelo aumento da máquina ou seja do progresso técnico vai possibilitar que também haja diferenciação na demanda agora tem vários tipos de sapato agora tem vários tipos de casaco então eu posso demandar diferentes tipos de sapato e casaco esse é o desenvolvimento então há um paralelismo entre o que essa sociedade produz e o que ela consome se ela produz mais sapatos diferentes ela consome mais sapatos diferentes o subdesenvolvimento é radicalmente diferente primeiro que se propaga de forma desigual o progresso técnico que é feito a partir do centro vai se propagar para a periferia então aqui também há aumento de produtividade por exemplo na produção de soja então ao invés de produzir uma saga de soja agora se produz duas sacas de soja um aumento de produtividade que é gerado pela importação de um tratorzinho só que o aumento da renda feito pelo pelo aumento das sacas de soja não é reinvestido na economia nacional agora gerando uma nova fábrica que produz então é têxtil né produz saco para embalar a soja as nossas elites elas desejam imitar né ou o Sals Furtado dizia mimetizar o padrão de consumo das elites dos países centrais então eles usam os nossos recursos a renda gerada através do aumento da produtividade que é gerada através da propagação do progresso técnico para importar os casacos e os sapatos daquela daquela nação desenvolvida então a renda ela é drenada para o exterior e aqui há um descompasso entre o que a gente produz e o que a gente consome e aí como esse dinheiro essa renda não é reinvestido na economia nacional a gente não produz outras coisas inclusive indústrias e é isso vai fazendo com que nós sejamos uma economia especializada na produção geralmente de produtos primários e exportadora dos produtos manufaturados e isso gera muitas consequências porque há uma tendência a deterioração dos termos de troca porque o preço da soja tende a ser estável e o preço dos produtos manufaturados tende a subir porque há incremento técnico há incremento salarial há uma tendência de uma coisa que se chama elasticidade de renda que é baixa para os países que produzem produtos primários exportadores porque quando aumenta a sua renda não aumenta na mesma proporção o seu desejo por consumir café por exemplo basta que você consuma a quantidade de café que você consome então quando aumenta a renda nos países centrais não aumenta a demanda na mesma proporção do que eles querem comprar da gente mas quando aumenta a nossa renda aumenta na mesma proporção que a gente quer comprar deles que a gente quer entrar na Shopee essas porra e ficar comprando besteira que vem da China então há uma armadilha para a gente não sair dessa condição também que quanto mais aumenta a nossa renda mais a gente manda a renda para fora e isso aconteceu no governo Lula 2 quanto mais aumentava a renda da sociedade brasileira mais tinha déficit na balança comercial porque a gente mais mandava a renda para fora porque a economia não tem não produz e não produz porque o setor primário é muito rentável e porque não tem ação enérgica do Estado inclusive direcionando a renda do agronegócio para que produza na indústria inclusive gerando melhores empregos há um processo radical de ação sobre o consumo e sobre a demanda por consumo e sobre a estrutura de oferta só o Estado vai poder fazer isso o setor privado vai sempre inclusive acontecendo a crise do café brasileira se produzia muito café muito café estava em crise já passou muitos anos em crise convênio de tal baté crise crise e ainda em 29 a gente estava tendo a super safra porque todo mundo sabia que estava em crise mas quem que era o capitalista que ia tirar a sua renda do café porque até então você tem que combinar com todo mundo vai ser você sozinho então é isso nenhum capitalista vai tirar o seu investimento de um setor rentável para cumprir a vocação empresarial de colocar os seus recursos num setor importante da indústria de base ou é o Estado e a política industrial ou não é ninguém então superar o subdesenvolvimento é uma questão muito importante envolve industrializar mas envolve também as reformas de base envolve você industrializar mas com reforma agrária porque ao mesmo tempo que você cria uma indústria você tem que baratear o custo de vida do trabalhador da cidade então os alimentos tem que ser baratos para não gerar gargalo inflacionário você tem que industrializar mas tem que fazer uma reforma universitária porque tem que gerar condições de qualificar a mão de obra você tem que fazer uma reforma urbana porque tem que dinamizar a vida nas cidades então é um processo complexo que envolve a indústria envolve ciência e tecnologia mas envolve sobretudo as reformas de base Juliane um ponto muito importante você escreveu um livro pela Da Vinci sobre isso que é o imperialismo uma introdução econômica é o resgate justamente desse conceito de imperialismo que por decreto enfim pela força dos aparelhos ideológicos foi dado como morto sepultado não se falava como sendo algo ultrapassado que não teria mais uma utilidade interpretativa explicativa sobre as dinâmicas do capitalismo contemporâneo nesse livro você fazendo uma propaganda também você você lista você analisa os principais os principais momentos teóricos do imperialismo e as principais fases do imperialismo sobre o capitalismo no século XX durante o século XX e chega ao imperialismo contemporaneamente como ele se manifesta e a questão é justamente essa o imperialismo ainda é um conceito útil para a interpretação do capitalismo contemporâneo sobre o neoliberalismo nessa etapa digamos assim nessa fase neoliberal e como ele se manifesta hoje é muito esquisito que o conceito de imperialismo tenha tenha sumido assim dos dos manuais da esquerda ou do vocabulário justamente a partir da década de 80 que é quando mais o imperialismo fez tragédia no nosso processo de desenvolvimento autônomo latino-americano principalmente até o final da década de 70 o Brasil ainda experimentava sob todos os limites que existiam inclusive de estar sobre uma ditadura mas ainda experimentava uma certa leniência do imperialismo norte-americano sob a sua dinâmica interna então o Brasil estava fazendo um monte de empresa estatal tinha pleno controle sobre a sua política econômica era uma ditadura militar intervencionista industrialista teve durante muito tempo uma política não alinhada inclusive até terceiro mundista e então pôde viver uma relativa autonomia com relação à intervenção do imperialismo em que pese o golpe tenha sido uma grande intervenção mas muito maior do que do que vive hoje por exemplo e inclusive é passando por um processo de 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 tanto avanço tecnológico que disputava mercados estava disputando inclusive o que viria a ser a própria terceira revolução industrial a gente era líder na indústria naval na indústria de microeletrônica todo esse processo foi radicalmente abortado por uma ação do imperialismo estadunidense de forma completamente unilateral que foi o que se chama a Maria da Conceição Tavares chama de golpe dos juros então os Estados Unidos viviam sobre uma tensão um questionamento sobre a sua hegemonia principalmente a sua hegemonia no pós segunda guerra mundial uma contestação no campo produtivo com a grande empresa japonesa e alemã uma contestação no campo militar com a perda da guerra do Vietnã e uma contestação no campo monetário com o fim da paridade dólar-ouro com o fim do acordo de Bretton Woods a desvalorização do dólar e aí chega em 79 o próprio FMI sugere que o dólar deixe de ser a moeda de curso forçado no comércio internacional e seja substituído por uma cesta de moedas e é aí que o Paul Volcker presidente do Banco Central americano resolve dar o golpe dos juros que é triplicar a taxa de juros americana e isso drena a poupança de todo o mundo isso financia o Vale do Silício em que pese toda a economia esteja em recessão e os Estados Unidos conseguem reverter as ameaças sobre a sua hegemonia no campo produtivo e isso faz com que a América Latina como um todo viva a crise da dívida se feche tenha que se fechar para todas as exportações do mundo inclusive as exportações de tecnologia 10 anos selam um atraso incorrigível na disputa tecnológica e produtiva isso acabou com a nossa indústria acabou com a nossa competitividade e pós anos 90 todo o processo profundamente neoliberal de reorganização sob as bases do imperialismo agora sem competidores norte-americanos com o fim das experiências soviéticas de abertura comercial financeira de adesão ao consenso de Washington de enfraquecimento do estado brasileiro e aí a volta dos Estados Unidos se houve de certa forma uma certa leniência com o nosso processo de desenvolvimento uma ação profunda do imperialismo norte-americano de cercear e acabar com as margens de manobra de que a gente dispôs vamos dizer de 30 a 80 quando o imperialismo estava sendo disputado seja entre as potências ocidentais capitalistas mas sobretudo com a União Soviética no polo socialista então hoje a gente sofre de maneira brutal tanto pelo profundo atraso que a gente passou e o processo de desindustrialização e depois toda a agenda neoliberal patrocinada pelo imperialismo estadunidense seja pelas ações concretas de espionagem patrocínio de golpes e todas as ações que eu citaria a Lava Jato inclusive que hoje não é mais teoria da conspiração mas uma ação no campo jurídico que não só teve efeito de retirar uma presidenta de centro-esquerda da presidência da república mas de impor uma agenda de retrocesso em termos de política econômica o teto de gastos toda a criminalização da política do gasto público das empresas estatais essa agenda fiscalista que atende a uma fração burguesa muito específica tem na agenda e na ação do imperialismo estadunidense um dedo bem grande e isso porque a gente tentou fazer coisas muito pequenas então Venezuela Cuba Bolívia outros países que ousaram fortalecer os seus estados nacionais nem estou dizendo ações de enfrentamento ao imperialismo mas de fortalecimento dos seus próprios estados e das suas políticas de caráter autônomo sofrem embargo tentativas de desestabilização tentativas de invasão mostrando que o imperialismo não poupa esforços em inserciar qualquer país que tente fazer uma política de não alinhamento ou mesmo de autonomia com relação ao processo de subserviência então é muito concreto assim não é mais porque não são ocupações coloniais não é mais porque não é o exército americano mas talvez porque agora seja o departamento do estado então o imperialismo não deixa de ser imperialismo porque ele não se manifesta da forma que se manifestava no século XX pelo contrário acho que o importante é ver isso agora é o imperialismo da época madura do capitalismo ele vai se manifestar justamente por instrumentos de mercado instrumentos de diplomacia instrumentos do judiciário e eu acho que talvez o desafio seja analisar mais profundamente estes instrumentos interferindo na nossa política econômica ou no cerceamento da nossa política econômica a própria questão da guerra às drogas é muito utilizada e o papel das empresas mesmo privadas das grandes construtoras por exemplo no Brasil que enfim faziam obras no mundo todo foram muito afetadas com a Lava Jato foram criminalizadas e agora o Trump e o Bolsonaro assinaram um memorando de entendimento para abrir o mercado de infraestrutura brasileira para as empresas americanas e a Halliburth ela voltou a ser uma grande fornecedora tinha perdido muito espaço porque as empresas brasileiras estavam fornecendo para as operadoras de petróleo então teve um ganho econômico importante tanto a abertura de um mercado que eles não entravam que era o mercado de infraestrutura brasileiro quanto o próprio mercado de petróleo e gás que empresas americanas passaram a ser altamente fornecedoras em função da destruição que foram todas as empresas de construção e engenharia brasileira impedidas pela Lava Jato de contratar com o Estado e com a Petrobras muito interessante você ter citado esse ato do Volcker de 79 quando ele dava o tiro nos juros americanos os juros disparam e associar isso ao imperialismo uma ação imperialista provavelmente dita porque quando a gente estava aqui lendo pesquisando preparando aqui a pauta da nossa entrevista fiquei observando nas coisas que vocês narram no livro nos episódios em geral quando a gente vai buscar as responsabilidades para as nossas crises elas são buscadas sempre internamente uma explicação muito grande sobre a nossa crise nos anos 80 eu não a ditadura ela estava lá no próximo intermensionista assim dividou muito em moeda estrangeira nossa dívida externa aumentou muito e aí a gente quebrou como se não tivesse tido um tiro na taxa de juros e o cara triplicou e fez um movimento que na verdade o objetivo era quebrar mesmo era impedir como acho que você descreveu muito bem um processo de desenvolvimento que estava em curso ali no Brasil se você pegar em outros momentos tipo nos anos nosso período de hiperinflação não era só o Brasil que viveu uma hiperinflação nos anos 80 depois nos anos 90 a hiperinflação a inflação cede em vários países ao mesmo tempo eu lembro que há muitos anos atrás eu li um texto do professor Teotone dos Santos saudoso professor Teotone que ele falava que ele argumentava exatamente isso que ele era uma coisa que ele ia mostrando como é que os fenômenos não eram fenômenos uau porque o plano real sozinho fez várias coisas não na verdade sim o mundo inteiro viveu uma onda de desinflação naquele período e o real se beneficiou disso e aí tem as questões particulares que eu não vou nem mais tentar dar conta mas eu quero assim chamar retomando essa discussão do imperialismo a gente e assim de novo teve inflação choque de preço comode dispara guerra na Ucrânia aí choque de preço a inflação está subindo então vamos subir os juros no Brasil como se assim não é uma oferta global está em crise cadeia de suprimento que quebraram umas coisas assim eu fiquei pensando assim de que porque que assim eu fiquei pensando assim existe um apagamento dos fatores externos dos nossos problemas que a gente só fica lidando se você parar para ler mesmo que nas falas mesmo assim por exemplo sei lá você pega as falas que o ministro está fazendo assim é muito pouco assim parece que o Brasil a gente precisa lidar assim como se não a gente precisa lidar com os nossos problemas que nós mesmos criamos como se a gente não tivesse inserido no mundo assim como é que como é que é não olhar para esses fatores externos assim em vários momentos assim o que que a gente não está entendendo sobre a nossa própria realidade assim porque essa descrição que você fez do Volcker eu achei assim perfeita porque recoloca a questão da nossa crise dos anos 80 em outro lugar assim é muito boa a tua questão eu acho que a gente precisa entender esses dois elementos essa interação dialética entre os elementos internos e os elementos externos porque a economia brasileira ela tem essa dimensão essa característica de ser uma economia dependente subdesenvolvida e periférica dentro do sistema interestatal portanto os elementos externos os fatores ou o que acontece na dinâmica capitalista tem fortes efeitos sobre a dinâmica brasileira quer dizer qualquer crise internacional movimento acentuado dos preços enfim hoje talvez mais do que nunca qualquer movimentação seja bélica seja diplomática qualquer ação no capitalismo vai ter efeito sobre o Brasil pela interligação do sistema financeiro brasileiro com o resto do mundo pela precificação do preço das commodities e o fato do Brasil ser um grande exportador dessas mercadorias pelo preço de mercadorias precificadas em bolso de valores mas também tem os fatores domésticos eu diria arriscando aqui que inclusive os fatores externos tem primazia explicativa sobre os fatores domésticos talvez mais ainda agora que há esse maior cerceamento ou que há um maior esvaziamento sobre as funções do Estado eu acho que esse é um dos legados mais perversos dos governos Temer e Bolsonaro que é ter rapidamente destruído porque foram muito comprometidos e tiveram muito povo organizado e foram muito radicais terem destruído e acabado com o pouco que restava de instrumentos de Estado para que o Estado brasileiro pudesse operar sobre várias variáveis inclusive taxa de juros política fiscal preço de energia sistema integrado de energia taxa de juros sobre bancos públicos em especial BNDES enfim a perda desses instrumentos para fazer política econômica e que hoje em uma instância para concretizar projetos de desenvolvimento foi muito acelerada e isso vai fazendo com que a própria democracia seja esvaziada na medida em que o Estado é esvaziado de capacidade de operar através do governo aquilo que as pessoas depositaram nas urnas o que vai gerando uma frustração com a democracia burguesa e vai gerando uma espécie de função meio diplomática de um presidente da república porque a função real mesmo vai sendo substituída pelos técnicos e ao contrário do que pode parecer os técnicos fazem política porque não tem espaço vazio na política e não existe neutralidade e bem comum numa sociedade dividida em classes sociais mas eu acho que sobre a década de 80 o cenário externo ele foi fundamental a gente fica pensando você falou sobre o endividamento externo eu sou uma pessoa que acho porque a gente claro nunca tem todos os elementos à nossa disposição mas veja a taxa de juros que a ditadura militar se endividou na década de 70 principalmente para fazer o segundo plano nacional de desenvolvimento a taxa de juros pós fixada que foi a opção que o Brasil utilizou era uma taxa de juros muito menor era em torno de 2% do que era a taxa de juros pré-fixada num país que exportava muito então a relação entre quanto eram os juros da dívida e quanto era nossa capacidade de exportação era muito baixa então fazia muito sentido se endividar mesmo para os neoliberais não iria fazer nunca mas assim era uma economia que crescia a taxas chinesas o nosso milagre econômico nos levou a um crescimento médio de 11% era um país em construção motivado ainda por um sonho de Brasil potência então era um país que vivia sob muito crescimento econômico que tinha uma industrialização para completar que tinha capacidade de se endividar em capital estrangeiro com uma taxa baixíssima de juros e que tinha muita capacidade de exportação ou seja geraria as reservas estrangeiras para poder honrar sua dívida não tinha motivo para ser cauteloso é que não se sabia que os Estados Unidos agiria de forma completamente unilateral inclusive comprometendo a ele próprio porque a triplicação da taxa de juros norte-americana durante um tempo levou a recessão inclusive para os Estados Unidos e isso claro porque a taxa de juros era pós-fixada nos levou a ser precificado com relação a taxa nova de juros que naquele período se alguém dissesse ah mas será que essa taxa de juros não vai subir bom talvez sim mas olha o histórico dos últimos 30 anos sempre foi 2% ninguém imaginava mas isso nos fez passar de um país que era receptor de capital privado para um país que deixou de ser absorçor de capital privado a um transferidor líquido e isso comprometeu a nossa capacidade de pagamento e isso que nos gerou a inflação então essa ideia de que a inflação era um problema do Estado muito gastão era um problema da ditadura que foi muito gastona veja a crítica dos liberais à ditadura normalmente não é a crítica ao autoritarismo é a crítica a ser muito gastão ser muito responsável e aí se corrigiu o problema da inflação com o plano real que era um plano em boa medida calcado na austeridade e aí eu termino dizendo a crise da dívida atingiu todos os países latino-americanos ao mesmo tempo todos tiveram hiperinflação independente da política doméstica fiscal então a hiperinflação teve como causa desequilíbrio no balanço de pagamento a causa é dívida externa não tem nada a ver com excesso ou contração de gastos e todos se recuperaram no mesmo período claro que o plano real tem um desenho muito interessante em que pés tenha problemas tenha heranças muito importantes mas vejam os mesmos construtores do plano real construíram um plano cruzado no governo Sarney André Lara Rezende todos os teóricos da moeda indexada tiveram presentes na primeira tentativa que em boa medida era muito parecida era a ideia da inflação inercial não chegaram a construir a moeda indexada mas a ideia de que a inflação não só se baseia nos preços passados que são indexados e seguem para frente mas se baseia também na expectativa de inflação futura mas ela só deu certo em 95 quando também se deu certo para todos os países o que explica isso é aumento da liquidez internacional porque precisava haver uma âncora a âncora foi via câmbio mas o que garantiu a âncora cambial foi muito recurso internacional para poder sustentar a paridade real e câmbio real e dólar então claro o cenário internacional tem um papel fundamental para explicar o que acontece no Brasil a despeito das nossas particularidades domésticas a economia ser subdesenvolvida e ser dependente sinaliza a importância ou identifica a importância das mudanças externas serem observadas para tentar entender as possibilidades de manobra de exercício da nossa política econômica principalmente em momentos neoliberais em que cada vez mais são cerceadas os nossos instrumentos para operar internamente Juliane chegamos a nossa última pergunta uma pergunta muito simples considerando tudo que a gente falou aqui boa parte do que você da sua exposição considerando o nosso momento de crescimento tímido de pressão por mais cortes de gastos de pressão por corte de direitos por contra-reformas por aprofundamento de contra-reformas ou novas contra-reformas considerando também o cenário internacional de disputa por hegemonia considerando por exemplo os Estados Unidos que agora baixou agora vem baixando mas recentemente também uma série de medidas protecionistas especificamente contra as indústrias chinesas como é que você vê o Brasil nesse cenário nos próximos anos qual é o cenário qual é o futuro melhor dizendo que você projeta para a economia brasileira nos próximos anos é bom deixar gravado porque eu tenho a tese de que eu erro todas as questões sobre o futuro então estou aqui para errar mais uma fica aí para os anais da história eu poderia dizer ah não sei mas vamos vamos aí eu acho que é que depende muito de como a gente vai encarar então eu não sei internamente o que eu espero da economia brasileira eu espero mas eu vou falar um pouco mais da minha vontade eu espero que a gente esquerda e que o governo que as forças do governo que as forças progressistas compreendam que a gente vive sob um cenário de polarização diferente dos dos primeiros governos Lula e do primeiro mandato da presidenta Dilma agora a sociedade está polarizada e quando a sociedade está polarizada se um dos polos da polarização não aposta na polarização ele desaparece e eu acho que a gente não deve desaparecer torço para que a gente não desapareça eu acho que a única alternativa que a gente tem de sobrevivência é apostar na polarização é apostar na radicalização é apostar em dizer qual é o nosso nome quem a gente é e o que a gente quer porque o Lula ele é um conciliador e não tem problema eu acho eu acho assim que bom alguém quer conciliar com a gente em geral Temer Bolsonaro essa galera não quis conciliar só que para o Lula conciliar com a gente e para ele conciliar vamos dizer para ele conciliar ao centro a gente tem que estar muito à esquerda porque a extrema direita está muito à extrema direita então para conciliar o centro precisa que esse centro seja um centro mais à esquerda se a gente não movimenta mais à esquerda ele não tem nem retaguarda para conciliar o centro da negociação é móvel o centro ele vai sempre ser o centro de dois extremos que se movimentam e ele vai ser sempre móvel o centro não é dado em abstrato se a gente não movimentar para um lado esse centro vai ser um centro cada vez mais ditado ou indo cada vez mais para a direita por isso eu acho que a gente tem que garantir inclusive que o governo Lula seja bem sucedido em negociar ele provavelmente quer ser bem sucedido em negociar para isso a gente precisa ocupar espaços e reivindicar coisas que façam com que ele tenha capacidade de mediar com as forças da direita e dizer dessa vez eu vou ter que dar para esses caras porque os professores universitários estão em greve eu vou ter que dar aumento para eles porque fazer o que? os caras estão aí em greve só que se os caras não estão aí em greve ele nunca tem o que dizer dessa vez não vou poder dar para vocês porque ninguém está ali dizendo nada então eu acho que se a gente ocupar mais esse espaço da polarização que se dá em vários espaços estou dando o exemplo de uma greve mas eu acho que nós temos criatividade para compreender outros espaços de pressão a gente pode aproveitar o que eu acho que é o bom momento no cenário internacional que a gente vive que é esse momento de enfraquecimento do imperialismo estadunidense que é diferente de enfraquecimento não de crise eu acho que o imperialismo estadunidense passa por uma crise crise é diferente de derrota de enfraquecimento essa palavra que eu acabei de usar eles não estão enfraquecidos eles são em crise e normalmente quando eles estão em crise eles jogam no ataque eles não vão para a retranca então eles vão com tudo e ir com tudo é inclusive ir com tudo sob os territórios de acumulação tradicionais leias em América Latina Brasil e eles estão em crise porque está surgindo um novo sujeito que rivaliza em termos de hegemonia no cenário interestatal que é a China em boa medida com a Rússia que eles mesmos fizeram o favor de aproximar politicamente os dois quando operaram aquelas sanções ridículas contra a Rússia isso nos interessa essa disputa nos interessa porque foram momentos de disputa por hegemonia que a gente teve capacidade de respirar porque as nações centrais estavam tão preocupadas com elas próprias e com seus problemas que puderam esquecer um pouco da gente e a gente pode barganhar inclusive com elas melhores condições então nos interessa agora a gente só vai poder usar bem esse espaço que eu acho que se abre no cenário internacional de maior multipolaridade o maior barganha no cenário internacional se a gente tiver bem posicionado internamente eu acho que bem posicionado envolve a gente polarizar nessa disputa envolve a gente aprender inclusive com Bolsonaro a ter ousadia a dizer o que a gente quer a enfrentar boas batalhas porque eu até topo perder algumas coisas sabe eu acho que é isso que me incomoda um pouco eu topo assim ó arcabouço fiscal vai ser aqui ó recuado tá nesse aqui nós vamos perder nós vamos dar esse passo atrás porque aqui nós vamos pra cima mas eu não sei qual é o que nós vamos pra cima entendeu eu precisava que alguém dissesse nós estamos recuando por quê qual é o momento da ofensiva e aí dizer não mas esse aqui da reforma tributária esse aqui movimentos sociais vocês vão pra Brasília porque esse aqui nós vamos apresentar um projeto ousado e aí vocês vão cobrar porque o congresso vai querer desidratar mas eu não sei qual que é entendeu e aí parece que a gente só tá cedendo eu não tenho problema em ceder porque eu entendo que o cenário tá difícil mas eu tenho que saber qual é a batalha então que nós vamos levar como uma batalha final e aí eu acho que essas coisas a gente a gente precisa precisar saber porque eu acho que a gente tá um pouco pragmático demais e eu acho que se o golpe nos ensinou alguma coisa é que a gente não tem amigos permanentes ou que os nossos amigos permanentes são nós mesmos e a gente também tá cansando eu acho que a despeito da gente entender todas as dificuldades a gente precisa cumprir o nosso papel nós não somos o governo eu acho que o governo precisa pensar as melhores formas de pacificar mediar eu acho que essa é a função do governo mas a esquerda brasileira eu acho que precisa sobre novos debates novas leituras pensar uma forma de se fortalecer politicamente se coesionar e cumprir um papel importante que inclusive vai fortalecer o governo que é esse papel de garantir que a polarização se polarize mesmo para que a gente não desapareça muito bom nossa foi uma uma aula assim para pensar a economia brasileira a partir de outro lugar definitivamente acho que quem acompanhar a gente vai perceber um pouco acho que é muito legal quando a gente consegue atingir aquilo que a gente se propôs recolocar o debate em outros termos para a gente pensar as nossas questões a partir de outro lugar e agora chegando no final eu queria pedir para a Juliane ela já sabe não é surpresa três indicações de leitura para nós é não ela já sabe que ela tinha que escolher ela já falou que foi muito difícil então aquele momento que a gente pede três indicações de leitura ao convidado para quem está vendo a gente no youtube para quem está ouvindo a gente Juliane quais são as suas três indicações não me pediram três indicações de leitura pediram três indicações de livros que todo mundo tem que ler não é? esta noite não todo mundo tem que ler para entender o mundo é uma coisa entender o Brasil se fosse três dicas de leitura eu poderia dar várias mas eu não sei o Daniel falou comigo que parecia uma coisa que as pessoas tem que ler aí eu pensei o que é aquilo que elas tem que ler para entender o Brasil o que importa é a sua interpretação tá bem senão eu queria indicar outras coisas bom mas assim para entender pode indicar então faz três e três livros se você está apaixonada por um livro ou ficção ou livros que te influenciaram então também pode dividir em dois então vou vou mesclar vou dizer um que eu gosto muito não sei se vai não vai entender o Brasil mas até vai acabei de botar na lista agora que é a trilogia do Getúlio do Lira Neto eu amei eu cheguei a sonhar que eu era Getúlio de tão envolvida que eu fiquei no livro principalmente com o livro um da trilogia que passa no Rio Grande do Sul e eu nossa fiquei me vendo lá né o segundo é o livro A Revolução Brasileira do Caio Prado Júnior eu nem gosto tanto assim eu tenho críticas mas é um livro para entender o Brasil porque se entende as tretas teóricas da esquerda do que foi né a esquerda brasileira de 30 a 60 né o que foi a leitura que o PCB fazia sobre o Brasil as duas leituras né sobre se o Brasil era feudal se não era feudal toda a problemática de errar na caracterização do modo de produção o Caio Prado Júnior acerta contas com a galera ali era 66 ninguém mais ia se encontrar porque deu o golpe militar então ele disse vou falar tudo o que eu quiser aqui porque não vamos olhar mas na cara de ninguém então assim é um bom livro para entender eu dei a crítica à recepção do marxismo ortodoxo no Brasil que o Caio Prado Júnior faz do Astro Gildo Pereira Nelson Werner que o Sodré enfim e o outro é um livro que eu gosto muito do Celso Furtado que chama Brasil a construção interrompida é o livro que eu mais li na vida ele é bem pequenininho é um livro de 1992 o Celso Furtado faz esse livro aí ele escreve uma coisa na primeira página que diz assim tradução livre ele diz não estou entendendo porra nenhuma o que está acontecendo não sei o que está rolando mas tem momentos na vida da sociedade que o maior omissão não que o maior erro dos intelectuais é a omissão então eu vou escrever não estou entendendo mas vou escrever e aí ele escreve e aí ele explica justamente isso que é a crise da década de 70 e o que é a grande modificação no capitalismo internacional como isso chega no Brasil a mudança para a hegemonia norte-americana recupera o que é sobre desenvolvimento desenvolvimento tem um capítulo que ele deixa uma mensagem para os jovens economistas ele faz a melhor caracterização do que acontece com o Brasil esse Brasil que ele diz estava em construção tinha desigualdade tinha ditadura a industrialização não cumpriu o seu desígnio mas tinha um Brasil em construção e essa construção foi interrompida com a crise da dívida com o golpe dos juros com o neoliberalismo com a financiarização e agora nós temos essa coisa aqui que eu não estou entendendo bem mas que não vai dar bom e é um livro sensacional acho que diria que são esses três essa é a lista mesclada ou é a primeira? é a mesclada já porque eu diria o Estado e a Revolução do Lênin também para entender o Brasil porque entender o Estado é muito importante mas tirei troquei pelo Lira Neto Juliane muitíssimo obrigado antes da gente se despedir queria só perguntar quem quiser acompanhar você tem algum canal alguma coisa suas redes sociais enfim fica à vontade para deixar para o pessoal que gostou gostou do papo enfim queira continuar acompanhando seu pensamento suas reflexões tem eu não tenho postado muita coisa posto meme é Juliane Furno tem Instagram Twitter é isso aí e tem no YouTube também mas já faz mais de um ano que eu não gravo vídeos para o YouTube mas tem muita coisa da época que eu gravava e eu estou sempre achando que eu vou voltar a gravar mas o Rio de Janeiro não deixa vem gravar aqui não querido eu quero ir na praia eu quero viver mas eu acho que uma hora eu vou voltar ótimo Juliane muito obrigado pela tua presença aqui muito bom te ouvir aprender e de antemão você está convidada aqui para vir outras vezes para a gente partilhar aí da tua análise do teu conhecimento é sempre uma aula eu que agradeço obrigado obrigado valeu e tem promoção no subsolo sim tem promoção acessando o site leonardodavinti.com.br digitando no campo cupom subsolo você ganha 10% de desconto na compra de qualquer livro 10% de desconto na compra de qualquer livro com o cupom subsolo e também nessa próxima quinzena os livros disponíveis da Juliane Furno estarão com desconto no site leonardodavinti.com.br também com 20% de desconto então este livro que é Imperialismo uma introdução econômica dada a 20 tem 20% de desconto e Economia para a Transformação Social da Juliane com o Pedro Rossi da Autonomia Literária também com 20% de desconto aproveite indicação de livros bom essa semana eu tenho dois livros dois lançamentos dois livros que acabaram de chegar de dois autores de quem eu gosto bastante o primeiro é Sociologia do Brasil do Alisson Leandro Mascaro acaba de ser editado pela Boitempo uma interpretação do Brasil de seus principais teóricos seus pensadores de quem pensou o Brasil e o outro é dada a 20 livros do Rubens Casara A Construção do Idiota O Processo de Ideossubjetivação um livro que aborda a subjetividade neoliberal os seus efeitos enfim os fenômenos que nós tristemente convivemos contemporaneamente então ficam aqui essas duas indicações que você pode encontrar na Da Vinci qual é a sua indicação Leonardo? Então Daniel escolhi um livro que não é um lançamento diferente de você mas é um livro que me marcou profundamente e eu recomendo ele sempre que eu posso eu recomendo esse livro é o Realismo Capitalista do Mark Fischer esse livrinho aqui que saiu pela Autonomia Literária o Mark Fischer é um ensaísta filósofo crítico cultural britânico é um cara que mistura marxismo pós-punk e crítica a racionalidade neoliberal tudo isso num caldo de cultura assim ele olha pra produtos culturais tem muita gente que vê nele uma coisa meio Gizek porque ele fala sobre cinema ele fala sobre cultura ao mesmo tempo ele faz uma conecta isso com as experiências que ele teve na Inglaterra trabalhando com jovens por exemplo dando aula em universidades ele narra isso brilhantemente sobre o avanço dessa lógica sobre educação enfim a lógica neoliberal na educação é um autor assim fascinante com uma obra muito diversa infelizmente morreu muito jovem uma coisa assim até uma história trágica mas assim acho que poucos autores tocam tanto nas questões do nosso tempo como o Mark Fischer acho que é um autor que assim é impossível você ler o Mark Fischer e você não sair pensando sobre o mundo que está ao nosso redor acho que é o maior mérito dele ele escreve de modo muito claro ele é irônico ele é engraçado é bom de ler assim então a minha indicação é esse livro do Mark Fischer e eu queria aproveitar porque eu conheci o Mark Fischer através de um podcast que é um podcast que eu gosto muito que eu acompanho já há muitos e muitos anos que é o Vira Casacas aliás queria aproveitar que oportunidade de mandar um abraço lá para o Gabriel Divan Felipe Abau Carapanan enfim eu acho que está engraçado porque eles não me conhecem mas eu conheço eles há muito tempo acho que o podcast tem essa vantagem são tantos anos ouvindo eles falarem aprendendo tanto com eles e agora fazendo também o meu podcast não queria mandar um salve lá para o pessoal do Vira Casacas inclusive o Divan o Abau estão lá no Rio Grande do Sul estão passando por toda essa situação então fica aqui o meu abraço para eles também e a recomendação leiam o Mark Fischer leiam o Mark Fischer mais um episódio segundo episódio estamos nos preparando para o terceiro episódio que estará no ar em todas as plataformas daqui a 15 dias no dia 18 de junho marquem na agenda mais uma grande entrevista sobre as questões do nosso tempo sobre os problemas brasileiros acompanhe divulgue espalhe o subsolo fiquem ligados acompanhem nossas redes sociais da DaVinci da Livraria Leonardo DaVinci da DaVinci Livros o site Da DaVinci e se você tiver alguma crítica sugestão, ideia escreve para a gente subsolo arroba leonardavinci.com.br ter esse retorno é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho lembrando que o subsolo está disponível nas principais plataformas de podcast e também no Youtube onde você pode ver a gente com vídeo e não só áudio muito importante já que a gente grava aqui não sei se isso é bom não, isso é bom sem saber porquê as pessoas vão ver que a gente grava diretamente do mítico subsolo da DaVinci do mítico subsolo da DaVinci esse nome não é à toa esse nome tem muita história na verdade 68 anos de história e essa livraria tem 72 anos de história de glória muito bem Leonardo foi mais uma vez um prazer voltamos como eu disse no dia 18 de junho e fica aqui o meu abraço fica o seu abraço um abraço pra todo mundo que tá vendo a gente que tá ouvindo a gente e até a próxima até a próxima até a próxima pessoal obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto